E aí pessoal do Carlos, hoje a gente está dando uma olhada aqui mais de perto nessa S10 100 Years, é a série especial, limitada aí, só 450 unidades vão ser feitas aqui para o Brasil e comemora 100 anos de picapes Chevrolet pelo mundo, né? Então, por causa dessa edição comemorativa, a S10 ganhou alguns acabamentos especiais que eu vou mostrar um pouco mais em detalhes aí para vocês daqui a pouco. E lembrando que ela é baseada na versão High-Counter, a topo de linha da S10, então ela vem com motor 2.8 turbo diesel, câmbio automático, essas rodinhas já são exclusividade da série especial de 100 anos, então vamos começar aqui pelos detalhes do carro, ou da picape, né? Então, vamos lá. Esse emblema, ele é o formato do emblema atual da Chevrolet, Só que essa tipografia, esse fundo azul, é inspirado nos emblemas da marca lá de 1928, pelo que eles falaram. Esse carro tem também adesivos aqui no capô, né? Diz o pessoal do design que esse adesivo aqui, nessa depressão, é para fazer uma menção aos scoops, né? As tomadas de ar que as S10 antigas tinham, né? Nas versões a diesel. As rodinhas aqui, exclusivas, já mostrei. Tem esse emblema aqui também, Chevrolet 100 Years, ou 100 anos, chame do que quiser. Mesmo esquema. Aqui atrás, tem outro emblema especial, na tampa traseira, bem bacana, ficou bem legal. E na capota marítima, exclusivo também, esse formatinho aqui do emblema, só que prensado no couro aqui da capota marítima. Então, bem bacana. Agora a gente está andando aqui na Chevrolet S10 100 anos, né? A 100 Years, que é a série especial aí da Chevrolet. Então, relembrando, 450 unidades. A gente está aqui na pista de durabilidade da GM. Então, ela dá bastante buraco. Mas como a série especial é baseada na High Country, que é a topo de linha, não muda muito. A desistibilidade é basicamente a mesma da High Country Diesel. Mas é legal ver alguns acabamentos extras que ela tem aqui dentro. Como esses acabamentos aqui no painel de porta, com o logo de 100 anos. O painel é um pouco mais escurecido também, né? É uma coisa só dela. Então, é uma coisa especial, né? Essa aqui é uma das 450 unidades que a gente está andando. Então, é uma experiência única aí, para quem puder pagar por ela. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Essa foi a Chevrolet Série Especial 100 Years. Série limitada aí. Que está custando quase aí 190 mil reais. Mas é item de colecionador. Só 450 unidades feitas. Então, curtiu aí a nova S10? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar seu joinha. E seguir a gente no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Até mais!